Pode apagar Pode apagar não, que eu tô gravando aqui Esse travesseiro aqui Ajeitando aqui, ó A galera tá todo mundo se arrumando Olha que coisa linda Aqui eu vou dormir Eu sou inofensivo, bichinho Aqui, ó QRA sem teto ou sem teto Não vai perder aí não, sem teto Ó, ó como é que vai ser O moído aqui, ó O cachorro louco Arbou a rede Olha, na rede, ó QRA sem teto E QRA Jesus Isso aqui, ó, nós vamos ficar aqui Eu vou dormir de coxinha, mas sem teto Vai ver ele Eu já falei pra sem teto Que é o seguinte É só hoje, viu Não adianta eu ficar me chamando no zap, me convidando Vai fazer um grupo só de uns dois É, eu falei pra ele pra nós fazer um grupo de dois Pra nós combinar Pra nós repetir essa noite maravilhosa Pai um grão, ó Pai um grão, ó Obrigado.